Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Com o errante, o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Sentimos o viver por aí E não há nada pra comparar É só você querer Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom Espelhar na tua boca, ser o seu batom O sabonete que te avisa embaixo do chuveiro A coarra que desliza no seu corpo inteiro Esse amor de mais antigo Amor de mais amigo Que de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você Amado amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos e tanta jornada Cabeça de homem mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada E lembro de todas as turmas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou ser um grande guerreiro Seu coração é uma casa de portas aberta Amigo, você é o mais certo das horas da serra Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi o maior dos meus casos Você foi o maior dos meus erros O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros A mais estranho A mais estranha história A mais estranha história Que alguém já escreveu É por essas e outras É por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar de tudo outra vez Você foi a mentira Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo O amor mais amigo Que me apareceu Nas lembranças Nas lembranças Que eu trago da vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Tenho às vezes vontade De ser novamente um menino E na hora do meu desespero Gritar por você Te pedir que me abrace E me leve de volta pra casa E me conte uma história Bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz Me dizendo sorrindo Aproveite o seu tempo Aproveite o seu tempo Você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo Eu não posso esconder Tudo isso eu às vezes Preciso escutar de você Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Mas nem mesmo sei Como isso aconteceu Um dia sem querer Olhei em seu olhar Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Entre no meu carro Na estrada de santo Você vai me conhecer Você vai até pensar que eu Não gosto nem de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Anda junto a mim Eu vou viver Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora É sua O roubo barulhento do seu carro A pele a calça desbotada Algum coisa assim Eu vou viver Imediatamente O caso Eu vou viver Eu vou viver Tudo que ele tem a tanto amor Amém.